Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Quero-te no trono e viver na tua monarquia Porque tudo o que é bom acaba depressa E nós já demos sinais para não irmos com pressa Deixamos para depois tudo o que não interessa E ficamos os dois dentro do nosso planeta Volta sempre que quiseres vir tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti Tchau Tchau